Música Estamos de volta com o programa da comunidade Presta atenção nessa dica do Avancar Multiplique suas compras com o Avancar Pra você que gosta de grande variedade e preços baixos, saiba que com o Avancar já está em centenas de estabelecimentos na cidade e no interior, aqui na capitã e no interior pra levar facilidade para o seu dia Precisando comprar material didático? Pesquise, economize e compre muito mais com o Avancar Use seu cartão Avancar pra comprar o que você precisar e fique tranquilo com seus compromissos no início do ano Com o Avancar você não paga juros Compre à vista ou parcelado e só pague o que usar Na hora de organizar seu orçamento em 2017 Conte com as vantagens de ser um cliente Avancar Avancar é facilidade pro seu dia Cartão de adiantamento salarial pra funcionários públicos estaduais e de empresas conveniadas Solicite o seu Avancar hoje mesmo e faça seu salário render muito mais no fim do mês Acesse o site www.avancar.com.br E saiba onde pesquisar economizar e comprar muito mais com o Avancar Ah, e se você quer começar 2017 com um super smartphone Corre no Instagram pra concorrer O cartão Avancar e o iShop em São José estão sorteando dois smartphones no Instagram Siga o Instagram arroba avancar.am e arroba o iShop Curta o poste promocional marque quantos amigos quiser e boa sorte os ganhadores receberão o prêmio no dia 30 de dezembro no programa agora aqui olha no SBT viu aí Avancar com ele você só tem a ganhar 12 horas e 17 minutinhos vai ligando pra gente 3307-3951 3307-3952 nós também estamos recebendo o seu contato seu vídeo sua foto pelo nosso Whatsapp 99153-7959 mas não diz que eu não sei dançar minha gente eu sei quem não dança bem é o... todo esse pessoal que fala de mim ninguém nunca veio pra cá dançar e mostrar que sabe dançar fica todo mundo meio que titicando mas falar na hora aqui falar na minha cara ninguém quer falar na minha cara ninguém gosta falou na cara vamos lá minha gente 12 e 17 estamos aqui vamos ali Carlinhos fazer o agora premiado rapidinho dá pra ir? vem aqui comigo eu tô indo hein diretor cadê Ivã? chegou aí agora? tá olha gente nosso agora premiado de hoje tem Carol Beauty Center e nós temos a Reverso 92 tá? antes de eu falar aqui da Carol Beauty Center que é a promoção de hoje vamos falar aqui dos dois kits da Reverso 92 nós temos um kit com roupa feminina e um kit com roupa masculina porque na Reverso 92 você acha roupa tanto feminina quanto masculina procura a Lane Nascimento que a Lane vai dar super dicas sobre vestuário principalmente como você ficar tudo sempre na moda lá modernoso e muito, muito bem vestido Reverso 92 amanhã a gente vai explicar pra você como é que vai funcionar a promoção de fim de ano da Reverso 92 com estes dois kits kit feminino e kit masculino mas hoje hoje você pode ganhar um vale presente no valor de 100 reais pra se arrumar e passar o Natal linda lá na Carol Beauty Center Carol Beauty Center hoje no nosso agora premiado na hora que eu ligar você não vai dizer alô você vai dizer Carol Beauty Center porque lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo Carol Beauty Center porque lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo e quem acertar vai levar 100 reais pra casa lembrando que o telefone para as promoções do programa é o 3307-3950 esse número que está aqui no seu televisor 3307-3950-3307-3950-3307-3950-3307-3950 Carol Beauty Center porque lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo fica ligado no nosso agora premiado de hoje eita que lá vem notícia de chuva 12 horas e 19 minutos lá vem notícia de chuva a chuva das últimas horas causou estragos na capital aliás é só o que está acontecendo causando muito estrago porque quando chove é uma dor de cabeça e já choveu tudo o que era previsto para o mês inteiro isso significa que as chuvas vão ficar acima da média nesse período de dezembro nessa época de Natal vamos acompanhar direitinho quais foram esses estragos e qual o balanço das chuvas nessa manhã de quinta-feira aqui na tela nessa quarta-feira foi dia de limpar os estragos causados pela chuva na zona sul da capital várias casas alagaram esse vídeo mostra como o Beco São Paulo ficou quando chove não sai ninguém nem para ir para as escolas nem para ir para lugar nenhum aqui a água da chuva acumula e o Igarapé transborda toda vez que chove alaga inunda tudo isso aqui eu tive que sair do meu ponto estou comprando a terra para poder voltar aqui estou trabalhando de aluguel a chuva da noite de terça-feira que continuou na madrugada causou muitos estragos na capital na praça 14 zona centro-sul uma árvore caiu o trabalho de retirada durou por toda a manhã o trânsito ficou complicado na área pelo horário também pelo período que o pessoal está de férias graças a Deus não houve um reflexo grande a defesa civil registrou 16 ocorrências em 21 dias já choveu o que era previsto para todo o mês de dezembro dias de sol pela manhã e chuva durante a tarde devem ficar ainda mais frequentes na região as chuvas vão continuar até o fim do ano devido ao fenômeno La Linha essa ocorrência causa mudanças na temperatura das águas do oceano e aumenta a quantidade de chuvas na região por isso esse mês de dezembro tem sido bem diferente do último mês do ano passado a gente não deve comparar o atual mês de dezembro com o mês de dezembro do ano passado que nós estávamos sob o efeito do euninho que dificulta a formação de nuvens diminuindo as chuvas o ano passado o mês de dezembro foi muito seco na região de Manaus até o fim do ano os termômetros devem ficar na casa dos 32 graus em dias menos chuvosos e a mínima em média 23 graus tá bom porque tá frio esse aqui é o frio de Manaus esse aqui é o frio de Manaus pra mim tá excelente é isso né aqui em Manaus quando dá uma frescurinha a gente já fica com frio tem gente que já põe capa põe casaco põe não sei o que casaco fino né porque não dá pra botar um casaco muito grosso não e nem muito muito calorento porque é claro que vai ficar com calor agora é assim que é na cidade faz tanto calor a gente é tão castigado tão castigado por esse calor que chega a ser insuportável em determinadas épocas do ano que quando chove dá uma resfriada a gente tem um respiro e acaba achando até que tá com frio mas olha só minha gente a Marquise trouxe na reportagem a chuva de ontem e ela vai trazer agora a chuva de hoje de manhã dessas últimas horas então foram dois dias quarta e quinta-feira hoje agora pela manhã que Manaus que a cidade foi castigada pelos fortes temporais muita gente perdeu móveis como a gente trouxe aí pra você lá no Crespo ontem nós fizemos um balanço aqui mostrando imagens de pessoas que sofreram durante a noite por causa dessa chuva torrencial que castigou a cidade Crespo Monte das Oliveiras muita gente sofrendo por causa dessa chuva toda e hoje de manhã não foi diferente a chuva que deu apesar de ter sido rápida foi muito intensa e trouxe outros prejuízos e a Marquise vai trazer pra gente agora quais foram os prejuízos dessa manhã de quinta-feira o diretor tá me dizendo que a Defesa Civil registrou só nessa manhã seis ocorrências ontem na madrugada de quarta-feira foram nove ocorrências e hoje mais seis ocorrências Marquise Pereira na tela do programa Marquise Pois é a força da enxurrada quando chove aqui nessa esquina onde nós estamos é muito grande e ontem não foi diferente foi tão grande que derrubou parte do muro do cemitério aqui nessa área da cidade todo esse trecho aqui desabou por pouco as sepulturas que estão ali em cima não vieram também pra esse lado daqui a área foi interditada já foi feito um levantamento do que precisa ser feito pra reconstruir o local aqui onde nós estamos tinha um jardim que os moradores aqui do local fizeram com várias plantas flores tudo foi destruído a preocupação agora é com o restante do muro porque a estrutura está comprometida mas a defesa civil já esteve aqui no local a orientação é que os moradores não fiquem aqui próximo ao muro se afastem um pouco e os custos pra reconstrução do muro já estão sendo viabilizados aí mais um prejuízo né gente e sabe o que isso aqui me lembra me lembra as áreas de risco infelizmente e eu tenho certeza absoluta que algum morador percebeu que esse muro estava cai não cai algum morador percebeu e deve ter tido reclamação o que não foi resolvido prontamente acabou que o muro veio abaixo agora o prejuízo é maior inclusive até o cuidado que as pessoas tiveram ali com a esquina de fazer um jardinzinho a gente vê que os pneus estão pintados tiveram o cuidado de encher com terra pra não acumular água nesse período né então a gente está trazendo pra você aí uma das ocorrências da defesa civil e uma das ocorrências de perigo que acontece por causa das fortes chuvas que são características na nossa região imagina se estivesse passando uma pessoa nessa hora como é que ia ser né e a gente aqui relembra de novo vou mencionar vou dizer quantas vezes forem necessárias a situação das pessoas que moram em áreas de risco em 2014 foi feito um balanço pra poder identificar quais eram as áreas de risco e o número de famílias são 28 mil pessoas 28 mil é um número muito alto e a gente está vendo que é uma tragédia que está sendo levantada e rezando e rezando pra que ela não aconteça e antes de mais nada pra que a defesa civil junto com a prefeitura junto com a secretaria municipal de infraestrutura junto com quem de direitos junto com o estado junto com qualquer qualquer um desses entes federativos tome providências antes que essas pessoas sofram o pior e antes que o poder público tenha que providenciar caixões em vez de casas vamos tentar resolver isso pra que as casas sejam providenciadas e não caixões são 12 horas e 26 minutos você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade a gente sai daqui da capital sai aqui da cidade de Manaus pra ir lá pra Parintis lá pra ilha onde Tadeu de Souza vai trazer pra gente notícias lá de segurança notícias do presídio revista no presídio lá de Parintis quero ver se encontraram alguma coisa acho que encontraram porque sempre acha Tadeu de Souza na tela do programa Alô amigos do Agora nós estamos aqui na unidade prisional de Parintis onde há poucos minutos o diretor da unidade prisional Bosco Paulaim fez a entrega ao comando da polícia militar de 5 celulares que foram encontrados numa revista que ele realizou no dia de ontem aqui nas celas da unidade prisional ele conversou com o programa da comunidade foi uma revista após um trabalho muito intenso de investigação dos agentes penitenciários e juntamente com a polícia militar nós conseguimos aí fazer esse trabalho e conseguimos combater e combatendo sempre a ilegalidade o uso de celular de droga e aí essa revista foi repentina e foi bastante proveitosa porque nós eliminamos 5 celulares que se encontravam dentro das celas dos pavilhões das unidades e ao mesmo tempo aproveitamos para vistoriar a unidade prisional tendo em vista que é festividade de final de ano e a gente também toma essa cautela de verificar para evitar fugas para evitar todo tipo de combatendo droga cachaça álcool tudo isso a gente fez então tivemos um resultado excelente 5 celulares presos entregue para as autoridades para tomar as providências cabíveis Bosco Paulaim disse que não encontrou nenhum estoque nenhum tipo de arma branca aqui no interior das celas apenas os aparelhos celulares de Parintins Tadeu de Souza para o programa agora ainda bem que não achou nenhuma arma branca lá dentro não achou faca não achou nada disso ainda bem mas achou isso aí que você está vendo aí essas imagens mostram como é que a pessoa como é que o criminoso que está lá dentro dá ordem de lá de dentro da cadeia por que o celular é tão importante porque o caboclo que foi preso numa operação da polícia federal da polícia civil da polícia militar acabou indo para a cadeia mas mantém o controle da organização criminosa do seu negócio ilegal e ilícito do lado de fora é por isso que o celular é tão proibido que o celular tem que ser combatido sim entrar do celular na cadeia é um crime porque abre portas e ordens para quem está do lado de fora 12 horas e 29 minutos vamos mudar de assunto você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade vamos para a dica porque dica é comigo dica de coisa boa de qualidade de vida dica da Divicom vem aqui vamos lá minha gente porque cabelo caindo não tem coisa mais chata né seus cabelos estão caindo quebradiços fracos e sem vida comece hoje mesmo a tomar em makeup hair dá uma olhada aí nesse depoimento os meus cabelos estavam caindo os meus cabelos estavam caindo bastante eu penteava saia tufos de cabelo foi quando eu fui ao salão de beleza e me indicaram em makeup hair eu comecei a tomar as cápsulas e o meu cabelo melhorou bastante assim parou de cair ficou mais vistoso mais brilhante e assim eu estou muito feliz com o resultado muito mesmo viu só em makeup hair funciona mesmo com apenas uma cápsula ao dia de makeup hair seus cabelos vão ficar fortes brilhosos e saudáveis agora se você sofre com queda de cabelo em excesso eu te recomendo em makeup hair queda intensa o em makeup hair queda intensa é uma combinação de cápsulas shampoo e loção que faz o cabelo parar de cair e voltar a crescer em até 12 semanas mesmo nos casos mais graves estudos clínicos comprovaram a eficácia de makeup hair queda intensa em 83% dos casos a linha makeup hair está à venda em todas as farmácias do Brasil mas a preços promocionais somente nas drogarias farmabem agora se lhe oferecerem outro produto não aceite troca de farmácia mas não troca de produto